Ela já aprovou ser boa apresentadora e uma excelente bailarina, mas agora a Sónia Araújo ganhou o título de Criadora de Joias. Sónia, já te conhecíamos muito e por talentos, mas agora a Criadora de Joias é uma novidade absoluta. É verdade, olha, é mais uma aventura em que me estou a meter ou a lançar. Este é um momento histórico, vou-te dizer, porque pela primeira vez na minha parceria com a Sónia Araújo, ela está mais alta do que eu. Acho muito bonita e acho que tem tudo a ver com a Sónia. Mais um talento da Sónia. Sim, sim, é só mais um talento da Sónia, é só mais um. Admirada, não, surpreendida, porque são lindíssimos, sem dúvida nenhuma. Muito bonita e está sem dúvida de parabéns, claro. Isto nasceu porque eu gosto muito de Joias, como qualquer mulher, não é? E nasceu de uma parceria com a Eugênio Campos, que eu já conheço há bastante tempo, e portanto isto foi uma evolução do trabalho. Comecei a passar-lhes algumas ideias minhas, e depois pensei, mas porquê é que eu não queria uma coisa minha? Do pouco que vi, já tive a oportunidade de perceber que é um trabalho apurado, com bastante requinte, e julgo que as mulheres vão adorar. As joias começam na nossa cabeça, depois vê-las no papel, ver as provas e depois ver o resultado final, dá muito gozo. E estou muito feliz. Obrigado. Obrigado.